Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo novamente da NuneTec E hoje nós viemos aqui para poder abortar um assunto Que também é dúvida para muitos cabereleiros, para muitos barbeiros Ou até mesmo dona de casa Qual prancha comprar? Qual prancha profissional que eu posso comprar que vai me trazer um bom resultado? Qual pós garantia que seria a melhor prancha que dá um suporte melhor A fábrica que dá um suporte melhor Em relação a temperatura Aqui eu vou falar de quatro pranchas Que todas elas prometem a temperatura de 250 graus Sabemos também que quando você está fazendo a progressiva Com o produto acaba diminuindo a temperatura Ao passar a prancha com as mechas Porém, tem umas que traz para você um resultado melhor Porque a temperatura retoma muito melhor e muito mais rápido do que outras Então eu vou fazer o comparativo para você de uma e a outra Eu vou começar aqui falando da primeira marca que vende muito no mercado Tem algumas que é uma disputa entre Taif e Babyliss Mas hoje eu vou começar com a Taif A Taif, ela também tem alguns modelos que promete 450 graus Que é a Vulcan, aquela laranja Ela está mais ou menos em uma faixa de preço de 400 Dependendo da loja, até os seus 500 reais aí também O que eu tenho para te falar dessa chapa da Taif Em relação a temperatura, pós-garantia E também dentro de garantia A questão garantia Tem muitas autorizadas espalhadas por todo o Brasil Conhecemos algumas autorizadas Reposição de peça deles não é demorado Apesar que todas as empresas que fabricam Eles têm por direito Mandar as peças para as autorizadas por 30 dias Algumas acabam demorando menos E outras demorando um pouquinho mais Porém a Taif trabalha de uma forma bacana Em relação a reposição de peças Isso no prazo de 6 meses Que está no prazo de garantia Vai também te trazer uma comodidade um pouco melhor Algumas empresas já têm peças de reposição Para poder te atender E você não ficar sem a sua prancha Em relação a temperatura Ela também trabalha com 250 graus Porém a retomada Para poder chegar até os seus 250 graus Não é demorado Mas também quando você está usando a progressiva Quando ela diminui um pouco a temperatura Para retomar Ela demora um pouco mais Ela não é que A resistência dela A resistência Não é de nanocerâmica É de cerâmica Então a temperatura dela Vai esquentar bem Vai te deixar Com 250 graus de temperatura Vai Nós já fizemos o teste aqui Ela chega sim Só que ela demora um pouco mais Mas ela atinge 250 graus A qualidade é muito boa O perfil de cerâmica Ou também espelhado Que é o de alumínio O designer e peso delas Não é pesada Tanto assim também Então eu vou falar para vocês também agora Sobre a prancha Da Lisee Extreme Então pessoal Em relação a chapa da Lisee A Xtreme Ela também te traz A temperatura de 450 graus Tá Ela A resistência dela é de nanocerâmica Tem um vídeo meu Aqui no nosso canal Que eu já falei sobre ela Então eu não vou me esticar muito Eu vim só fazer um comparativo Dessas quatro pranchas Tá Ela tem a resistência de nanocerâmica A carcaça dela Ela é um pouco arredondada O acabamento Para você fazer um cacho com ela É muito melhor É uma prancha leve Em relação a qualidade de peças Aí também É boa É excelente As peças de reposição Praticamente A resistência da Lisee A da Nano Titânio E a da MQ As resistências são de nanocerâmica E ambos Uma também serve na outra A resistência Só a placa de circuito Que é diferente O cabo Todos eles São cabos giratórios Tá Então assim Vai te entregar Também 250 graus Em relação a retomada De temperatura Como é uma resistência De nanocerâmica Ela vai retomar Muito rápido também Tá Então Em relação também A garantia de peças Eles não demoram muito Para poder fazer A reposição de peças Tá Fora da garantia As peças também Não são tão caras Assim E você consegue Também nas autorizadas Quem não é autorizado Tem um pouco de dificuldade De encontrar as peças Mas também Você consegue achar Bastante Autorizada Espalhada por São Paulo E também pelo Brasil Também Tá Eu vou falar também Agora Da chapinha Nano Titânio Na verdade Não é a Nano Titânio É a Optima Porque a Nano Titânio Não te entrega 250 graus Tem um vídeo nosso Também falando Sobre a Nano Titânio Que nós temos como Alterar a resistência Aí Mas aí fica Para um outro vídeo Senão você pode Também ir no vídeo Que nós temos Nosso canal Mas a Nano Titânio Que seria a Optima Que até o design Parece um pouco Da cada AMQ A resistência dela Também Nano Cerâmica Cabo giratório O design da carcaça Por ser também Um pouco arredondado Facilita também O cacho Para você fazer o cacho Depois jogar O produto Para poder desenhar Bem os cachos Do seu cliente Em relação a peças Pessoal A Nano Titânio Como todo mundo Já conhece É uma prancha Bem renomeada No mercado De qualidade muito boa As peças também São excelentes A resistência Por ser de Nano Cerâmica Ela tem uma retomada De temperatura Muito bom também E em relação A garantia Não tem tantos postos Autorizados Em São Paulo Nós somos aqui Na NUNETEC Mas não tem tantos Assim em São Paulo Você tem que direcionar Às vezes Através de um revendedor Ou levando direto Na Moca Que é a central Da Babyliss Que seria na Roja Tá bom Em relação a temperatura Já falei pra você Que ela tem uma Tem uma retomada Muito boa E todo mundo Já conhece A qualidade Da Babyliss Então assim Entre as três Que eu já falei Pra vocês Duas delas Tem uma retomada Muito rápida A Taif Assim Tem também Mas demora Um pouquinho mais Eu vou falar agora De uma prancha Que acho que Poucos também conhecem Que é a Liz Tem a Liz Z E tem a Liz A Liz Com dois S No final Ela também Te promete Te entregar E todas elas Pessoal Basicamente O preço Não está muito Diferente A diferença De uma pra outra É de 20 a 50 reais 60 reais E essa da Liz Ela também A resistência dela De nano cerâmica Também É uma chapa Super leve É uma chapa Nova até Não tem tanto tempo No mercado assim E ela também Te entrega 250 graus Nós não pegamos Muito dela Pra poder falar Com exatidão Sobre a qualidade Dela Mas algumas Que nós já pegamos A qualidade dela É excelente Em relação A temperatura O designer Da prancha Muito bom Também E vai te entregar 250 graus Tá Queria que você Deixasse o seu comentário Não sei Qual que Qual que é a queridinha A sua Preferência De qual prancha Que você mais gosta Ou se O vídeo Que eu mencionei Em relação As quatro pranchas Se a sua Que você quer Que eu fale Um pouquinho Não está relacionado Deixa um comentário Aí Tá Também Deixe um comentário Sobre a qualidade Da prancha O que você acha Da prancha Que eu acabei De mencionar Aqui Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que é muito importante Deixe aquele seu like Se inscreva No nosso canal Porque vai ajudar A gente A produzir mais vídeos Para você Porque serve Para poder Ajudar você Tirar a sua dúvida Tá Tem altas pranchas Também que estão No mercado Hoje eu não vou Abordar Outros modelos E outras marcas Porque eu não quero Me estender muito No vídeo Pessoal Se você tem o interesse De se tornar Um técnico De conhecer um pouco Mais da nossa profissão Se você Está de saco cheio Do seu trabalho Que você Não quer mais Ser assalariado Muitos Procuram Ser um barbeiro Mas você pode Ser o técnico Dos barbeiros Ou dos cabeleireiros Então assim Hoje se você For ver A quantidade De barbeiros Que tem E de cabeleireiros Que tem na sua cidade É muito grande E a tendência É aumentar Cada vez mais Então você Tem uma profissão Excelente Que vai te trazer Um retorno Muito bom Em relação A manutenção E o nosso vídeo Aqui Nós temos Vídeo aula E também Temos A postila Que vamos Estar direcionando A todos vocês Que querem Se tornar um técnico Então Temos aqui Presencialmente E também Temos vídeos Aulas Que vai te ajudar A se tornar Um técnico Também de qualidade Assim como nós Já estamos na área Aqui Há quase Dezenove anos E estamos Sempre progredindo E também Realizando os nossos sonhos Através Da nossa profissão Pessoal Fica por aqui Esse vídeo Você que gostou do vídeo Deixe o seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Ah E também ativa o sininho Pra você receber Os nossos vídeos Aí também Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo